Já que te vais, o que mais posso dizer? Vou olhar por mim, pensar em mim, tentar esquecer. Já que te vais, guardo em ti sou o melhor. Só te peço é que jamais, jamais me falas deste amor. Já que te vais, já que agora te perdi, quando fores vai, sem para trás, olhas para mim, já que te vais. Que a vida te dê, tudo o que eu não consegui, e que encontres de uma feça, o amor que não tiveste em mim. Se tens que acabar, eu como nunca mais, para eu não ficar, só a chorar, sempre que vais. Que a vida te dê, o que em mim dizes não ter. Sabe Deus o que eu tentei, mas não te posso mais prender. E posso poder morrer, por ficar de um beijo em ti. O que eu vou fazer, se tem você, que seja o fim. Só que tu vais, só que tu vais. Já que tu vais, vai depressa, por favor. Quanto mais o tempo passa, mais profundo é minha dor. Já que tu vais, já que agora te perdi, quando fores vai, sem para trás, olhas para mim. Já que tu vais, já que tu vai, sem para trás, olhas para mim. Eu posso poder morrer, sem para trás, olhas para mim. Já que tu vais, já que tu vai, sem para trás, olhas para mim. Quero ver toda a gente conhece o sítio. Quero ver toda a gente conhece o sítio. Tudo que eu não consegui e que encontraste uma vez. O amor que não tiveste em mim, se tens de acabar, é agora nunca mais. Mas não pense sem voltar, que seja o fim, já que te vais, já que te vais. Já que te vais, já que te vais, já que te vais, já que te vais. Já que te vais, já que te vais. Já que te vais, já que te vais. Ela é maravilhosa, um grande aplauso para a Iura. Estão cansados? Ainda estão para qualquer coisa? Então gostava de ouvir-vos, geralmente, que é aquilo que eu mais gosto de ver desse lado, que é essas pausinhas aí. Jumos. Jumos. Arran. Jumos. Ficou. Jumos. Jumos. Peraíso. Jumos. Jumos.